Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Brinquedo Assassino, a história dos filmes do Chuck, parte 3. Bora ver esse vídeo naquele meio, justamente sempre pra vocês verem as minhas reações, pra darmos continuação nesse vídeo que estamos vendo no canal pro I, pra ver quais são os filmes macabros. Eu acho que hoje a gente vai estar falando sobre o filho do Chuck, esse daí eu sei que eu não assisti. Até porque a ideia também de um filho de um boneco também é bem ridícula. Se bem que é ridículo também aquela baixa de espaço, enfim, dá pra passar. Só bora ver aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Então logo deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, que você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria! Aaaaaa! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Aê, dum-bala! Eu não canto de falar isso, porque, velho, estamos começando mais uma parte da saga do Brinquedo Assassino. E se você não viu as outras ainda, velho, clica no negocinho aqui em cima ou na descrição embaixo. Assiste, depois vem pra esse. Mas se você já assistiu, porque você é um PeeWeezeiro Raiz, então você apaga as luzes do seu quarto, guarda todos os brinquedinhos que estão espalhados. Apaguei a luz aqui, eu vou ver se tá bom pra vocês aí. E vem com a gente. Olá. Mas já deixa o like, pelo amor de Deus. Gravando a tardinha. Não deixa o like, vai que o brinquedo te mata. Vai não, pô. Depois, se você não gostar do vídeo... Maluca é brabo. É só voltar aqui e tirar o like. Não, o brinquedo te mata. Justo. Quer dizer, às vezes não. Percebendo que A Noiva de Chucky foi um sucesso moderado de bilheteria, o Dom Mancini já começou a escrever uma continuação enquanto aquele lá tava nos cinemas. Só que algo muito estranho aconteceu aqui. Porque ele levou cinco anos pra achar alguém que quisesse produzir esse filme. Mas como assim? Como assim? Não entendi. O motivo, Léo, é muito bizarro. Porque a Universal recebeu o roteiro, leu e falou, não vamos fazer esse filme porque o roteiro é muito gay. Como assim? Não entendi. Mas você já vai entender por que eles falaram isso. O que a gente tem que falar é que a Universal deu no pé, não quis fazer o filme. E daí a Fox Features comprou os direitos e vai fazer o filme. Em 2004 lançou O Filho de Chucky. Oh, chefe. Lançado em 2004, escrito e dessa vez dirigido por Dom Mancini, O Filho de Chucky se passa seis anos após a história de A Noiva de Chucky. Aqui a gente conhece o Cheat Face, ou o rosto de merda. Cara de merda. Cara de merda. Ou se inscreve no canal PeeWee. Que é como ficou conhecido o filho da Tiffany e do Chucky, que agora se tornou um boneco de ventríloco, completamente frustrado, que vive se lamentando, porque ele não conhece os pais dele, ele não sabe de onde vem, ele não sabe nada da história dele. Onde é que eu tô? E cara, ele tava olhando televisão, Ele sofre esse boneco. Daí ele tá olhando televisão, daí começa um trailer de um filme que é feito com o Chucky e a Tiffany. Porque cara, esses dois viraram estrelas do cinema. Agora tem uma franquia de filmes baseada nos dois personagens. E daí quando vira o pulso, tá escrito Made in Japan. E daí ele olha no pulso dele, tá escrito Made in Japan. E ele liga os pontos e fala, Os meus pais estão aí. O chefe dele sai correndo fugido e vai pra Hollywood. Cara, esse lance de um boneco olhar no pulso dele e ter escrito Made in Japan. E olhar no pulso do Chucky, tem Made in Japan. E daí ele fazer o link e ir até lá. Ai cara, isso é muito ruim. E é ruim até porque quem é que bota o Made in Japan no pulso do boneco? Quem é que vai botar o Made in Japan no pulso do boneco que vai aparecer na televisão? Tipo, não... Ai, é muito idiota. Ou você é idiota? Mas tem muitas outras coisas idiotas, né? Cara, mas que coisa ridícula. E principalmente esse negócio de uma produção de um filme rolando dentro de um filme. Cara, a gente já viu isso em tantos outros filmes. E essa época era o auge disso. Era o auge, porque tinha o New Nightmare lá do Wes Craven com o Área do Pesadelo. Depois teve Pânico, que teve a mesma coisa. Daí o cara vai lá e repete a ideia. Clichezaço. E eu preciso falar aqui que pra produção desse filme os caras foram lá, pegaram o boneco do Chucky, pegaram a Tiffany, reconstruíram os bonecos em cima da carcaça original pra fazer os filmes. Mas, cara, o pessoal em Brinquedo Assassino tem tanta dificuldade assim pra construir um boneco do zero. Eles precisam ficar pegando os restos. Eles já pegaram o Chucky derretido. Eles já pegaram o Chucky morto. Já reconstruíram o Chucky. Meu Deus, cara, chega! Faz um boneco novo, porra. Os chineses tão aí, eles fazem isso o dia inteiro com o LED ainda por cima. E dança. Música sertaneja. Oxi! E pelo visto, o cara de merda herdou dos seus pais o dom de fazer os trouxas de Uber. Porque ele consegue chegar até o Hollywood, chega no estúdio, encontra os bonecos no chão e fala assim, me abraça, papai e mamãe. Só que, velho, são bonecos. Eles não estão vivos. E, cara, ele herdou o colar de Dambala. Não sei como. Ele pegou do túmulo da galera quando nasceu. Mas era o bebê. Não sei. Ele pega o colar e começa, Dambala, balababão. Consegue rever os bonecos. E já querem um corpo novo. E eles já nascem sabendo quais corpos eles querem. Porque, assim, ó. A Tiffany, ela deseja o corpo da atriz que interpreta ela nesse novo filme, entendeu? Que é a atriz que interpreta na vida real. Nossa, é uma confusão isso aqui. Eu nem vou entrar em detalhes. Já o Chuck, ele quer o corpo do diretor e ator Redman. Legal. E aí, cara, os dois saem em busca desses corpos e de um corpo para o seu filho, cara de merda. Só tem um problema. Eles não sabem se o cara de merda é um menino ou uma menina. Porque ele não tem órgãos genitais e ele não sabe o que ele quer ser. Tá, o negócio é o seguinte. Agora a gente vai explicar por que que a Universal achou esse filme muito gay. A parada é o seguinte. O Dom Mancini, ele é homossexual assumido. E ele é um cara que sempre lutou pelos direitos homossexuais. Sempre tentou lutar contra o preconceito de Hollywood. Então, tudo que ele queria era conseguir colocar esse subtexto no filme dele. Ele queria mostrar como o cara de merda estava se transformando em uma menina ou em um menino. Sabe? Essa dualidade. Ele queria gerar uma discussão. E foi isso que fez a Universal reprovar o roteiro. Os caras falaram, cara, esse roteiro está muito gay. E esse era o propósito dele. Ele queria gerar uma discussão. Ele queria gerar um debate. Ele queria lutar contra o preconceito que a gente sabe que existe em Hollywood. O problema é que O Filho de Chucky é um filme muito zoado, galera. Mas muito zoado mesmo. E aí ele colocou todo esse subtexto ali dentro. E pra quem não conhece a história do Dom Mancini, parece uma piada de mau gosto do cara, entendeu? Você aparece um cara que não é gay e que quer zoar os gays. Exatamente. Porque esse filme é tão tosco, mas tão tosco que não dá pra acreditar que ele tentou botar uma coisa séria ali, sabe? É. Deu ruim. É. E deu ruim. Mas aí tudo que é ruim pode piorar, velho. Porque daí eles falam assim, vamos pegar a Tiffany e esse cara, o Redman. Eles vão fazer sexo aqui. Mas antes de fazer sexo, vamos derrubar eles e injetar o sêmen do Chucky pra nascer um filho. Só que a gente não sabe se esse filho vai ser menino ou menina. Porque o moleque também não sabe. Então pode ser ou Glenn ou Glenda. É uma treta. Eles decidem que a natureza vai decidir se o Glenn é Glenn ou Glenda. Entendeu? Se nascer uma menina, ele vai ser Glenda. Se nascer um menino, ele vai ser Glenn. Ponto. Deixa na mão de Deus. Então eles derrubam os dois, injetam o sêmen do Chucky na Jennifer, a atriz humana. E aí no outro dia, ela já acorda assim, cara, com a barriga da grávida de tal batente. Cresceu muito rápido por causa do ritual voodoo e tudo mais. E aí ela chega pro carinho e diz assim, ô Magrão, eu tenho um filho teu. E ele diz assim, não, isso aí não tem como ser meu, pelo amor de Deus. O que eu fiz numa cirurgia aqui. Eu não lembro de nada. E a Tiffa fica pistola e mata o cara. Isso não é uma atitude de um pai de família. Numa morte dogentíssima. Porque ela corta a barriga dele, cai tripa no chão. Que nojo. Se você achava que essa parada da dualidade de personagem era bizarra, é porque você não tinha visto ainda o Chucky se masturbando pra conseguir o sêmen. Cara, isso é uma... Cara, o sexo entre bonecos tinha sido forte. Mas a masturbação do Chucky, cara, é o momento em que a gente para e pensa assim, gente, por que eu tô assistindo essa merda? Por que eu não tô assistindo Ana Maria Braga? O que eu tô fazendo com a minha vida, velho? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que tu piora? Esse roteiro é horrível. Tem umas mortes que eu quase deixei. Porque o Glenn e a Glenda eles não querem matar, sabe? O filho do Chucky não sabe se você quer matar ou não. Então tem toda aquela dualidade eu mato ou não mato. A Tiffany fala assim, não mata filho, vamos ser bondosos. O Chucky já quer matar todo mundo. Cara, é isso. Tem todo esse drama familiar, mas assim, ó, gente, vamos cagar em andar pra isso, por favor. Gente, a gente não vai falar disso porque não importa. Não interessa pra você, palhaço. E um dia após a eximinação artificial, a menina já tá com o filho lá, grandão dele, nasce. E aí a tênis é o seguinte, nasceu dois bebês. Um menino e uma menina. E daí, caraca, putz que parou. Porque o Chucky descobre que ele não quer mais, ele não quer mais ser humano. Ele quer ser o boneco. Porque ele descobre que quando ele é boneco, ele é famosão, ele causa medo, ele faz filme. Então ele quer continuar sendo um boneco. E pra garantir que ele não vai sair do corpo de boneco, ele vai lá, mata o chofer, que é o seguinte, o Redmond tinha sido morto pela Tiffany. Aí os caras pegaram o chofer pra fazer o AD do Edamballa e o Chucky poder entrar no corpo do cara. Mas daí ele decidiu que não, pra ele chega. Ele vai lá, mata o cara, a Tiffany fica pistola com isso, entendeu? Chega pra ele e diz assim, Chucky, eu não te quero mais, não tá mais dando, a nossa relação não tá dando certo. E aí o Chucky, o quê? Mata a Tiffany. E a partir desse momento, a partir da morte da Tiffany, a gente vê o Glenn ou Glenda virar o bichão. Fica louco. E ele começa a lutar Karate contra o Chucky. O que eu tô fazendo na minha vida? E após mostrar seus dons de Karate, o cara de merda esquarteja o Chucky e consegue acabar com esse malditinho. Rola todo esse massacre e a atriz Jennifer sobrevive. No fim das contas, ela abraça o Glenn, entendeu? E dá um carinho pra ele. Mas a cara ali, na verdade, não é a Jennifer. É a Tiffany que conseguiu entrar no corpo de um humano. É que a atriz é o seguinte, enquanto a Tiffany tá morrendo, a Jennifer tá ali, mas no meio do ritual eles conseguem pegar a alma da Tiffany e passar pro corpo da Jennifer e cinco anos depois, velho, passou o moleque que seu, o Glenn agora é o moleque, ele escolheu o corpo do moleque. A mina, a Glenda, é uma maluca porque ela faz um monte de treta, a babá só reclama dela e daí o que a Tiffany faz que agora é a Jennifer, ela mata a babá. E daí a gente descobre que ela é a Tiffany e tal, tem toda essa sacada do filme e depois disso, o Glenn, que eles estão fazendo aniversário, ele recebe um presente e quando ele vai abrir o presente, saem as mãos do Chuck e uma risada maléfica acaba com esse filme, graças a Deus! O filho do Chuck teve um desempenho mediano nas bilheterias, só que na crítica o pessoal detonou, e com toda razão porque nem os fãs gostam desse filme, nem o Dom Mancini deve gostar desse filme, nem a mãe do Dom Mancini deve gostar desse filme, ninguém gosta porque o filho é um lixo, a gente tem que falar o seguinte, o outro lá noivo do Chuck era tosco, mas ele pelo menos dava pra rir, só que esse aqui ele é só ruim, o filho do Chuck é um lixo, lixo! Cara, esse filme ele é vergonha alheia atrás de vergonha alheia, parece que pegaram a minha vida e arrancaram fora uma hora e trinta e jogaram no lixo, e daí gastaram mais se pegava esse vídeo agora, ou seja, eu perdi muito tempo da minha vida com isso. Cara, e o pior de tudo é que ele tenta ser sério, ele tenta trazer a questão da opção sexual e tal, mas é tudo muito ruim, não dá pra levar nada a sério, ninguém gosta desse filme, cara, eu me arrisco a dizer que o PeeWee faz piada melhor do que o filho de Chuck. Ah não, deve estar forçando. Não, o PeeWee faz piada melhor. Eu acho que não, mas tô bem. Sabe o que o Vegeta disse quando comeu um abacate? Não. Maldito cacaroso. Qual o nome do filme em que um anão encontra o gênio e ganha asas? Não sei. A Laijin. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É a maior porcaria! Que merda. É verdade. A recepção negativa de um filho de Chuck tanto pela crítica quanto pelos fãs fez o Dom Mancini botar a mão na cabecinha dele e pensar assim, cara, a gente precisa recomeçar isso. Eu não estou suportando mais. Então ele se juntou com o David Kirchner que é produtor dessa saga desde o primeiro filme e juntos eles decidiram que eles iam fazer um remake. O problema é que não é remake coisa nenhuma, velho. E Brinquedo Assassino ninguém mais tinha interesse. Nem os estudos queriam fazer os filmes porque eles sabiam com essa droga de ciência desgraçada com o tempo e ninguém mais dava importância pra essa saga do boneco assassino. Deu o que eles fizeram, velho? Eles lançaram o filme direto pra DVD. Que coisa bem triste. Ai, ai, ai. Que decadência. Lançado em 2013, escrito e dirigido pelo Dom Mancini, a malação de Chuck conta a história da nossa amiga Nika Pierce. É Nika Pierce? Não sei não. Isso aí. Ela é parente do cara que fez o 007? O Pierce Brosnan? É. Acho que sim. Quê? E olha que história maluca, velho. Porque ela é paraplégica e a mãe dela vive junto numa casa gigantesca. Elas recebem pelos correios numa caixa. E o que tem nessa caixa, obviamente, é o nosso amigo Chuck. Que coisa horrorosa. Você é filho? Nenhuma das duas entende o que está rolando. Mas na mesma noite da chegada do Chuck, a Nika ouve um grito desesperador da mãe dela. Exatamente assim o grito. E quando ela vai ver, a mulher está morta. Ela caiu do segundo andar da casa e está morta lá no hall de entrada. Após o suposto suicídio, a Nika recebe na casa a família dela. Daí vem a irmã, vem o marido da irmã, vem a filha da irmã, vem a babá e até um padre que aparece lá do nada. Eles começam a conversar aqueles assuntos tipo, ah, por que ela fez isso? Que pena. Que pena. Que pena. E enquanto isso, velho, a filha da irmã dela começa a se apaixonar pelo Chuck. Ela leva o boneco pra cima e pra baixo, leva pra tudo que é lugar e leva até a cozinha onde a nossa cadeirante está preparando o jantar. E daí ela mostra toda a sua habilidade em cortar tomates. Você tá de sacanagem, né? Só que em um momento de descuido da Nika e da sua sobrinha, o Chuck aproveita, cara. Ele tá sozinho na cozinha, a comida tá lá, ele pega o menino de rato e consegue botar em um dos pratos. Porque logo depois elas chegam e aí... Ele precisa fingir de neco, né? Mas ele consegue envenenar um dos pratos. Quando chega na hora do jantar, o padre come aquele prato de comida. Logo depois ele fala assim, ah, eu não tô legal, não tô legal, preciso ir pra casa, preciso ir pra casa. Me caguei. Me caguei. Eu... Caguei nas calças. Sai correndo de lá, só pra um acidente de carro e a cara decapitado pelas ferragens da carreira. Caraca! De uma cena desnecessariamente nojenta. Muito boa. Príncipe! Nossa, ketchup deve ter sido caro aí, sim. A moto começa completamente diferente do último filme. Porque, cara, aqui tá muito mais terror. Eles criam um clima de tensão. Então, quando prepara aquele prato de comida, eles ficam filmando o prato por um tempão. Os takes são bem longos, assim, a fotografia é... Cara, tudo é escuro, tudo é sombrio, a trilha é fantasmagórica. É tipo um filme de casa mal-assombrada, clichê-saço, assim. Tem só o Chuck que é colorido ali, mas o filme inteiro é nesse tom pesado. É bem difícil. Vou dizer, eu gostei desse início. Tudo bem! Várias coisas estranhas começam a acontecer na casa. E a Alice, que fez escola com o Andy Barclay, ela começa a falar pra Nica assim, ó, foi o Chuck, foi o Chuck que fez isso, foi o Chuck, foi o Chuck, foi o Chuck. Até que chega uma hora que a Nica diz assim, meu Deus, deixa eu ir pesquisar sobre esse boneco na internet. E quando ela vai pesquisar, ela descobre toda a história do Charles Lee Ray, ela vê toda a treta que envolve aquilo ali e ela ainda encontra uma foto do Charles Lee Ray. E quando ela vê essa imagem, meu Deus, ela se lembra de um vídeo da família dela feito há muito tempo atrás. E no fundo daquele vídeo, eles veem uma figura estranha, cabeluda, com casaco, um cara meio... Ela não sabia quem era esse cara, né? Mas quando ela bate os pontos, ela percebe, cara, aquele cara que tava no vídeo era o Charles Lee Ray. Então ela conecta os pontos inteiros e agora entende porque que o Chuck... Agora entendi! Alguma coisa... Uma treta familiar. Conseguiu ligar. O Chuck nesse filme ele tá ativa porque ele já pega a Babá lá e mata ela no outro ocultado. Até a morte da Babá, a gente só tinha visto o Chuck se mover em algumas cenas bem fechadas ou em câmera subjetiva, aquela que pega a visão do próprio boneco. E aqui, a gente pela primeira vez consegue ver ele em movimento mesmo, sabe? Correria, doideira. Até então ele era tipo Annabelle, ele ficava parado. A gente sabia que tinha algo de errado e que em algum momento ele ia viver, mas ele não se mexia. E daí aqui, ele... O que não faz nenhum, né? Porque a gente já viu como é que o Chuck é. Ele é um cara bem ativo. E pensar que ele tá se fazendo de boneco por tanto tempo porque, sério, ele fica parado numa cadeira lá durante uma noite inteira. Será que ele tem um botãozinho de desligar? Porque deve ser um saco, né? Deve ser um saco pra ficar assim... Ai, cara, que legal. Alguém vai me pegar. Eu preciso falar que eu prefiro o boneco enquanto ele tá parado. O filme tá tentando ser aquele clichê de casa mal-assombrada. Pra mim, tá legal. Quando ele começa a se mexer muito, daí quebra o clima e tal. Mas, enfim, né? Não seria a Chuck se ele ficasse parado. Quando o Chuck captou a babada família eletrocutada, ele causou um apagão na casa toda. E aí, a irmã da Nica pensa assim, meu Deus, tá tudo escuro. Deixa eu ir ver como é que a minha filha tá. No meio desse caminho, sabe quem é que ela encontra? O Chuck, na escada. Aí ela decide assim, meu, vou levar esse boneco pro sótão. Não aguento mais esse boneco no meio da casa. Não, ela leva e vai pra todo aquele lugar, né? Ao invés de ela chegar no sótão e largar o boneco do ladão, ela leva pra passear junto com ela, porque ela quer ver tudo. Ah, só que nesse meio tempo ela vê que o Chuck tá assim, ó, tem um probleminha no plástico da cara dele, sabe? E ela vai mexer assim, tira e começa a encontrar as costuras feitas pela Tiffany lá no filme A Noiva de Chuck. Entendeu? Tá tudo debaixo do novo rosto, cara. E aí, quando ela revela a cara sinistra do Chuck, ele simplesmente pega uma faca, apunhala ela no olho. Apunhala a criança, apunhala a criança, e mata a mulher ali mesmo. E daí, a nossa amiga Nika começa a ouvir esses gritos e fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Daí ela pega e fala, galera, o que tá acontecendo aí? Só que ela tá de cadeira de rodas, tá sem energia, ela não tem como subir no elevador. Ela não sabe subir no elevador. Vai subir nas escadas e, cara, ela consegue chegar lá em cima e ver que um olho tá caindo da escada, porque o olho da irmã dela caiu, o Chuck arrancou, jogou na mina, olha que desgraçado. E daí, o Chuck fala, agora é tua vez. Começa a perseguir a mina e a mina, não sei se é que ela tira outra cadeira de rodas que tinha lá em cima e sai correndo. E ela transforma a cadeira de rodas numa Ferrari. Ela consegue fugir do Chuck, vai até o quarto dessa irmã dela e vai falar com o marido. E aí fala, mano, me ajuda, tá dando treta. Alguém me ajuda! Aí o cara acorda, leva a Nika até a garagem onde ela vai ficar segura e sai pra investigar os cômodos da casa. Só que ele não encontra nada. E aí, quando ele volta pra garagem pra pegar a Nika, ele acha a mulher com um machado na mão quebrando o vidro do carro. E aí ele diz assim, Nika, você é uma trombadinha, você é uma marginal, foi você quem matou as pessoas. Você é maluco, é? E ela diz assim, não, porque eu tenho que comprovar que não fui eu. E ele diz assim, eu também tenho que comprovar. Porque olha que esse cara é um mestre, ele instalou uma câmera no boneco do Chuck pra conseguir descobrir se a esposa dele realmente tava traindo com a babá. Não entendi, foi merda nenhuma. Eu não entendi essa parte, ele instalou a câmera no boneco pra ver se a esposa tava traindo ele com a babá. Isso, eu não sei se eu entendi certo. deixa quieto. Tandas pessoas, toda a seta que ele fez. E daí ele começa a passar pro lado assim, começa a passar cenas e daqui a pouco aparece ao vivo. E daí ele percebe que tá mostrando a visão do boneco, que a câmera tá no boneco e tá filmando ao vivo. E daí ele percebe que o boneco tá nas costas dele, velho. Só que esse cara é tão arrombado, é tão burro, que ele consegue deixar o Chuck empurrar a cadeira de roda da mina no cara e daí o cara gira, ele dá um morta, essa série bizarra. Ele cai no chão e mata o cara. Só que com a fila deu mais certo, porque ela caiu no chão e não morreu. Olha que mina forte. E aí ainda conseguiu e daí o Chuck desce e vai atrás dela pra contar a história. E daí a gente entende tudo o que aconteceu. O Charles e o Ray conheci a família há muito tempo atrás. Ele era afim da mãe dessa garota e daí o marido, mas tinha um marido junto e daí ele vai lá e mata o marido e daí vai atrás da mãe, sequestra essa mulher e deixa ela presa num lugar lá com filha e tudo mais. Só que nessa noite é a noite que ele foi perseguido pela polícia lá no primeiro brinquedo assassino. Então ele, cara, a mulher liga pra polícia e fala, ó, o Charles e o Ray tá me prendendo aqui, ó, vem me salvar. E daí a polícia chega, começa a perseguir ele, ele vai parar na loja de brinquedo e daí dá aquela treta que a gente já viu. Depois de contar toda essa história, o Chuck explica pra Nica que ele quer acabar com a família inteira, por isso ele tá ali. Porém, antes que ele consiga, a polícia chega, acaba com toda aquela palhaçada e a gente descobre que algum tempo depois a Nica, já no tribunal, acaba sendo enviada pra um manicômio onde ela tem que ficar a vida inteira lá porque ela é louca, ela tá culpando bonecos, não faz sentido nenhum porque é aquela história que a gente já conhece. O que não faz sentido. Porque quando eles mostram a cena lá do tribunal, eles mostram uma mesa cheia de evidências. Daí tem o veneno do rato, tem uma faca, outra coisa que o Chuck usou e tudo isso pra incriminar a mina. Só que, velho, eles não lembram que tinha uma cena num notebook que era gravada lá com uma câmera assim que captou tudo? Eles não conseguiriam ver que nessa câmera a mina assim inocentada porque quem fez tudo foi o Chuck? Então eles simplesmente botaram fora esse vídeo? É verdade. Mas a gente tem que engolir isso porque a história continua. Enquanto a Nica foi pro manicômio, o Chuck foi levado até uma sala de evidências da polícia onde um policial o pegou e o levou até a Tiffany que mata esse policial, pega o brinquedo e o envia pra casa da sobrinha da Nica, a garotinha que tava lá naquela noite, recebe o boneco, faz amizade com ele tudo de novo e aí o Chuck mata a avó dela e começa a fazer a dedo e dambala na garota e aí fim de filme acabou. Meu Deus do céu. Só que não porque tem mais um final ainda, velho. Mais um? Tem 300 finais depois do Senhor dos Anéis. O que acontece é o seguinte, cara, na verdade esse boneco depois de fazer aquela tentadora dambala na menina ele não conseguiu terminar a missão dele e foi parar lá na casa do Andy Barclay. Meu Deus! Depois de um ano ele voltou. ele foi enviado com uma caixinha pro Andy e aí o cara o Chuck é malaco o Chuck falou vou me vingar desse moleque aqui e vou matar ele porque eu sou desgraçado só que quando ele vai sair da caixa POU! E agora o Andy tá preparado e agora ele sabe como se virar mas a gente só vai ver como essa história vai continuar porque ela continua assim lá no próximo filme que é o FUBE. Não temos como saber como foi a bilheteria desse filme porque ele foi lançado só pra DVD mas a crítica curiosamente gostou muito mais do que os outros filmes velho a nota até que foi bacana foi positiva e cara eu acho que foi porque o filme mudou um pouco aquela tosquice que tinha antes e focou um pouco mais no terror então ele queria ser sensacionalmente tensas aquela paragem de não saber qual comida tá envenenada aquilo até que é legal cara aquele bagulho de tentar mudar o passado pra conectar é uma coisa legal de fazer na história só que outras coisas dão aquela desleixada é o filme não é muito original ele reúne todos os clichês possíveis de casa mal-assombrada o ambiente aquele a trilha é fantasmagórica os lugares são são fantasiturnos assim e tal ele é um filme clichê mas não faz o Chuck passar vergonha que era o que vinha acontecendo nos últimos filmes a gente assistia e sentia vergonha esse aqui tem momentos que assim ele até consegue criar um climinha de tensão sabe ele é aceitável a nota que PeeWee dá pra esse filme é aceitável e velho a continuação é o culto do Chuck e você vai descobrir se ele vai ser bom ou não na próxima e última parte da saga Chuck opa bom amigos é isso esse é o canal PeeWee trazendo mais uma parte a terceira parte de Chuck tá como eu falei pra vocês e repito esses dois que eles mostraram hoje eu não assisti mas cara esse filho do Chuck pela mão mano cara ai realmente é uma porcaria e olha que eu nem assisti o filme só vendo uns takes aqui já achei uma merda esse daí de 2003 eu também não assisti não sei dizer também se é bom eu vou lhes falar na experiência deles eu pra eu falar se o negócio foi bom mesmo ou ruim eu tenho que assistir embora esse do filme do Chuck eu acho que eu nem preciso assistir pra dar uma opinião porque pelo amor de Deus coisa horrorosa mas esse 2003 até que parece ser interessante parece eu não sei talvez eu vejo um dia sei lá quem sabe não se preocupem que eu estarei trazendo pra vocês a próxima parte tá bom cara daí em diante nenhum dos filmes do Chuck eu não vi só vi até a parte 2 e muito mal não foi um filme assim que eu assisti muito mas dos que eu assisti quando eu era pequeno eu fiquei com muito medo eu acho que eu parei desse jeito também que eu ficava com medo mas enfim é isso bom gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido meu vídeo o link do canal PeeWee estará na descrição você já sabe como é que funciona se quiser mais vídeos dele e de outros canais pode deixar nos comentários que eu estarei trazendo para vocês beleza se bem que no caso do PeeWee eu estou fazendo enquetes e o próximo vai ser do Transformers se eu não estou enganado depois dessa última parte é isso que eu tinha falado que é reagir ao primeiro lugar e ao segundo lugar o segundo lugar foi Transformers então é isso quero deixar meu agradecimento a vocês que são mesmos do canal que tem apoiado o meu trabalho diretamente muito obrigado mesmo e você é claro que também apoia o meu trabalho também sendo inscrito do canal deixando seu like comentários e compartilhamentos muito obrigado vou ficando por aqui só aguardar mais vídeos até a próxima e valeu quer dizer tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve vai fazer o que? vai beijar a espada? é um senhor vai sentar na espada do negão? é um senhor então se inscreve no canal porra desculpa senhor porra 20 anos de Youtube caralho Alexandre Maria aaaaaaah